As maiores cagadas da humanidade O cara que poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial com um dedo Em 1918, durante a Primeira Guerra, um soldado britânico chamado Henry Tenden estava numa trincheira após um longo dia de combate contra alemães Ele viu a silhueta de um homem vindo em sua direção Devido à neblina, Tenden não sabia se era aliado ou inimigo Então manteve o homem em sua mira Os dois ficaram frente a frente E Henry viu um soldado alemão ferido e desarmado Então abaixou sua arma e sinalizou com a cabeça para que o alemão fugisse O soldado poupado era Adolf Hitler O evento marcou tanto sua vida Que ele comprou um quadro com a imagem de Tenden E no encontro com o então Primeiro Ministro Britânico Chamberlain, disse Esse homem chegou tão perto de tirar minha vida Que eu achei que nunca mais viria a Alemanha Tenden foi entrevistado por um jornalista durante a guerra e afirmou Quando vi todas as vidas que ele tiraria Pedi perdão a Deus por deixá-lo fugir Pra mais investigações, segue aí E aí